Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lamentações, capítulo 2 Como cobriu, irritado o Senhor com uma nuvem, a filha de Sião precipitou do céu a terra a glória de Israel e na sua cólera desinteressou-se do escabelo dos seus pés O Senhor destruiu sem piedade todas as moradias de Jacó e em seu furor arruinou as fortificações da filha de Judá Lançou por terra e conspurcou o reino e seus príncipes Na violência do seu furor, quebrou todo o poder de Israel Ao aproximar-se o inimigo, retirou o apoio de sua mão e provocou um incêndio com Jacó, que devora tudo que o cerca Retesou o arco com o inimigo, firmou o braço com o adversário e tudo quanto encantava os olhos, ele decolou Uma tenda da filha de Sião lançou fogo do seu furor Semelhante a um inimigo, o Senhor destruiu Israel Demoliu seus edifícios, abateu suas fortalezas sobre a filha de Sião, acumulou dores sobre dores Arrombou-lhe a tenda como um jardim e devastou seu santuário O Senhor aboliu em Sião festas e sábados e no ardor de sua cólera repeliu o rei e sacerdote Deus gostou-se do altar Rejeitou seu santuário Entregou nas mãos dos inimigos As muralhas de seus fortes Elevaram-se gritos no templo Como nos dias de festas Resolveu o Senhor demolir Os muros da filha de Sião Estendeu o cordel sem deter-se Antes que tudo destruísse E derrubou o muro e o antemuro Que juntos desabaram Jazem sobre escombros as suas portas Que ele quebrou partindo as traves Acham-se no estrangeiro seu rei e príncipes Não há mais oráculos Mesmo os profetas Não mais recebem as visões do Senhor Sentados no chão Taciturnos Jazem os anciões da filha de Sião Jogaram poeira sobre cabelos Vestiram-se com sacos E as virgens de Jerusalém Pedem a fronte para a terra Ardiam meus olhos De tantas lágrimas Fremiam minhas entranhas Minha bilis Se espalhou por terra Ante a ruína da filha de meu povo Quando nas ruas da cidade Desfaleciam Os meninos e as crianças de peito Onde há pão e onde há vinho Diziam eles as mães Desfalecendo quais feridos Nas ruas da cidade Entregando a alma No regaço materno Que quer dizer A quem te comparar Filha de Jerusalém Quem irá salvar-te Consolar-te Ó virgem Filha de Sião É imensa como O mar tua ruína Quem poderá curar-te Os teus profetas Tinham visões Apenas extravagantes E balofas Não manifestaram Sua malícia O que teria poupado Teu exílio Os oráculos que te davam Eram apenas mentiras E enganos Todos os transeutos Trão Transeutes Ao te verem Batem palmas E assobiando Meneiam a cabeça Sobre a filha de Jerusalém Essa cidade Da qual dizia ser A beleza perfeita A alegria do universo Abrem a boca Contra ti Todos os teus inimigos Escarnece E enrange os dentes Nós destruímos Diziam eles Eis o dia esperado Estamos nele Estamos vendo Realizou o Senhor O seu designo Executando as ameaças Que outrora proferiria E destruiu sem piedade A tua custa Contentou o inimigo Exaltando o poder De teus adversários Seu coração Clama ao Senhor Ó muralha Da filha de Sião Transborda dia e noite A torrente De tuas lágrimas Não te dês descanso Os teus olhos Não cessam De chorar Levanta-te A noite Grita Ao início De cada Vigília Que se derrame Teu coração Ante a face Do Senhor Ergue Para ele As mãos Pela vida De teus filhos Que caem De inanição Em todos Os cantos Das ruas Olhai Senhor E considerai A quem jamais Tratastes Assim Como Mães A devorar Os seus frutos Suas criancinhas De colo Foram Massacradas Sacerdotes E profetas No santuário Do Senhor Jazem Pela chão Nas ruas O menino E o velho Virgens E jovens Pereceram Pelo gládio Matastes No dia De vossa Cólera E molastes Sem piedade Colocastes Como Para uma Festa A multidão De terrores No dia Do furor Divino Ninguém Fugiu Nenhum Escapou E aqueles Que criei E eduquei Meu inimigo Os exterminou Palavra Do Senhor Graças A Deus Lamentações Então Hoje Capítulo 2 Estamos Meditando Lamentações E olha Que nesta Semana Eu falo Para vocês Que realmente Esse livro De lamentações Veio para Consolar Enxugar Nossas lágrimas De verdade Tantas mortes Nesta semana E vocês Que estão Acompanhando Em minhas Redes Sociais Viram Que ontem O nosso Querido Amado Padre Antônio Irineu Faleceu E a gente Não esperava Porque foi Uma morte Uma parada Cardíaca Fulminante E nós Realmente Não estamos Preparados Para momentos Assim Mas Deus É o Senhor De todas as Coisas E que Deus Deu consolo Também a gente Está vendo Nesse período De guerra Tantas lágrimas Sendo derramadas Que esta carta Possa Consolar De verdade Ó Lugar Aliás O tempo O tempo Construído Pelo rei Salomão Em Jerusalém Era símbolo Da presença De Deus De Deus Como está Em 1º Reis 8 De 1 a 11 Era o principal Local de adoração Sua destruição Representou A rejeição De Deus Por seu povo E que ele Não habitaria Mais entre Os judeus O lugar Onde adoramos Não é tão Importante Para Deus Quanto a nossa Adoração Em si O edifício De uma igreja Pode ser bonito Mas as pessoas Que se reúnem Ali As pessoas Que se reúnem Ali Não seguirem Sinceramente A Deus A igreja Será decadente Apesar da beleza Do templo Em Jerusalém O povo de Judá Tinha rejeitado Em sua Vida diária Aquilo que afirmava Em seus Fieis Em seus Rituais De adoração Deste modo O culto havia Se tornado Uma farsa Já não era mais Um lugar De conversão De mudança De vida Ao adorar A Deus Você diz Palavras Que não tem Um significado Prático Em sua vida Ora Pedindo que o Senhor O ajude Mas na verdade Não crê Que a ajuda Virá Você expressa A Deus Um amor Que não tem Busque o Senhor Sinceramente Tenha uma Visão Renovada De amor E de cuidado Dele Por você Então adore-o De todo Seu coração Com a destruição De Jerusalém Quatro poderosos Símbolos De segurança Foram perdidos A proteção Das portas A liderança Dos reis E príncipes E a direção Da lei A visão Dos profetas Com esses quatro Símbolos O povo Tinha um falso Senso De segurança E sentiu-se Confortável Com seus pecados Porém Após perdê-los O povo Foi confrontando Pela necessidade De escolher Entre arrepender-se E retornar a Deus Ou continuar No caminho Do sofrimento Mantenha Em sua vida Um relacionamento Pessoal e vivo Com Deus Verdadeiro As lágrimas De Jeremias Foram sinceras E cheias De compaixão A tristeza Não significa Falta de fé Ou de força Não é errado chorar O próprio Senhor Jesus Cristo Sentiu-se triste E chorou Como está em João 11,35 Como reagimos Diante da Degradação Moral Espiritual De nossa sociedade Isso pode Ou não ser Tão óbvio Quanto a invasão De um exército Inimigo Mas a destruição Em ambos os casos É certa Também deveríamos Nos sentir Profundamente Comovidos Ao vermos A decadência Moral Que nos Cerca Na época Na época de Jeremias Os falsos Profetas Estavam Em toda Parte Proferiam Mensagens Enganosas Embora Jeremias Tivesse Advento O povo Sobre a destruição Vindora E o cativeiro Prolongado Os falsos Profetas Disseram Que tudo Estava bem Sendo assim O povo Não precisava Temer Todas as palavras De Jeremias Tornavam-se reais Porque ele era Um verdadeiro Profeta De Deus Como está em Jeremias 14 Do 14 A 16 No capítulo 1 Vemos a desolação De Jerusalém E o pedido De vingança Contra os inimigos De Judá No capítulo 2 Todos são Conclamados A derramar Seu coração Na presença Do Senhor O povo Deveria deixar Seus pecados Lamentar-se Sinceramente Por seus erros E pedir perdão A Deus Como está Lamentação 3 Do 40 A 42 Eles tinham Muitos motivos Para chorar Por causa Da obstinada Rebeldia Da maioria Dos judeus Contra o eterno Sobreveio Grande sofrimento A todos Especialmente Aos inocentes Seria Deus Culpado Por esse sofrimento De modo algum O povo Era desobediente Obstinado Os pecadores Foram responsáveis Por sua própria Destruição Mas tragicamente As consequências Do pecado Afetaram A todos Os bons E os maus O sofrimento E o pecado E o pecado Do povo Deveria Tê-lo Levado Ao arrependimento E ao buscar O Senhor Em prantos Implorando Seu perdão Deus Só pode Vir em nosso Socorro Quando sentimos Que o pecado Fere o nosso coração Apenas Apenas Entristecer-se Por causa Das concupiscências Do pecado Não traz O perdão Mas se Cramarmos A Deus Ele nos Perdoará Essa horrível Cena Poderia ter sido Evitada Jeremias Tinha divertido O povo Durante anos Profetizando Que o dia Da destruição Viria O sofrimento De suas palavras O cumprimento De suas palavras Partiu o coração Do profeta Sempre nos Comovemos Quando ouvimos Falar De alguma Tragédia Que afeta Pessoas Inocentes Muitas vezes Estas são Vítimas Da impiedade Da nação O pecado Provoca Grande tristeza E devastação Na vida Das pessoas É o que É a realidade Do mundo Hoje Se nós Olharmos A gente Com os olhos Do entendimento Da sabedoria Quanto tempo Faz que Nossa Senhora Está falando Para a gente Rezar o Rosário Todo dia E se a gente Obedecesse Os conselhos De Nossa Senhora Talvez Hoje Nós não estaríamos Passando Pelo caminho Que estamos Passando Então Muita coisa Vem Porque a gente Não obedece A voz De Nossa Senhora A voz De Deus E por isso A gente Paga De repente Um preço Alto Tanto os bons Como os ruins Veja esse povo Da Ucrânia Da Rússia Tem gente boa E tem gente ruim E todos Estão pagando Pagando preço Junto Todos estão Sofrendo Junto Então Deus Também Com esta Esse caminho De dor Deus também Quer nos converter Quer dizer Quer dizer Para nós Acorda Está na hora De a gente Acordar E escrever Uma nova história É De amor Em Deus Hoje Nós começamos O retiro De Santa Terezinha Aqui em Presidente Prudente Dia 11 Hoje é aniversário Da minha mãe Também Lázara Fermino Ribeiro Quero que vocês Rezem Nem que for Uma ave maria Por ela Hoje E hoje Também Começa Esse retiro Retiro De Santa Terezinha Meu Deus Não é fácil Organizar um retiro Para rezar E esse retiro É o retiro Que Deus uniu Tantos padres Para estar aqui Pregando O padre Tiago Medeiros O padre Ailton Lá de São Paulo O padre Gabriel Vila Verde Nós teremos O padre Maxwell Teremos O Astromar Pregando Teremos O André Lá do Rio Pregando Terá Também A minha pessoa Aliciane De Curitiba Pregando Teremos vários músicos Amanda Ana Álvaro Daniel Teremos Muitos músicos Com a gente E de repente A gente vai passar Um final de semana Todo Rezando Quantas pessoas Que não vai poder Vim presencial Primeiro Porque não tem vaga Para todo mundo Segundo Porque para muitos Ainda é difícil Sair de casa E por isso A gente Organizou E nós queremos Até passar o telefone Para vocês Nós organizamos Então também Um retiro online A gente vai passar Um retiro online Nós queremos Que você faça Esse retiro A tua inscrição E que você Participe Nem que for Online Do retiro Vamos cesar Junto com a gente Vamos fazer Esse retiro Vai ser maravilhoso No outro final De semana Eu estarei Fortaleza Na comunidade Da irmã Kelly Patrícia Fazendo um retiro Lá Também Praticamente Um retiro inteiro Vai ser online Vai ter só um dia Presencial Então a gente Vai estar rezando Também O terço da madrugada Na verdade O rosário Na madrugada E que maravilha Quantas pessoas Rezando Este rosário Da madrugada Com a comunidade Da irmã Kelly Patrícia Com o Frei Gilson Tantas outras pessoas Que estão rezando Neste momento E é isso mesmo Nós não temos Que parar não E por mais Que a gente Não vê Talvez alguns resultados Diante dos nossos olhos Agora Mas o futuro Com certeza Muitos colherão As nossas penitências Os nossos jejuns E as nossas orações Por isso Quero muito Que você participe Online Que você divulgue Que você mande O link Para as pessoas Né E você basta Ligar no telefone Da Marcinha Que é a irmã da Sandra No 042 99926 2226 Márcia Tanto presencial Como online Você vai falar Com a Márcia E ela vai te orientar Como fazer inscrição Via online Ou presencial Também Ela vai te dar Direção Um retiro Que Santa Terezinha Prepara O ano inteiro Para abrir As portas do céu E derramar Uma chuva De benção Eu tenho certeza Que esse retiro Vai ser um divisor De águas Na vida De muitas pessoas Inclusive Na minha Tenho Tô com muita esperança Que esse retiro Deus vai alcançar O mundo inteiro Com as nossas orações Aqui Em Presidente Prudente E eu agradeço A Deus Pelo Padre Rodrigo Mais uma vez Na paróquia Maristela Nos acolher Com tanto amor Já é o 17º retiro Em Presidente Prudente Então é maravilhoso Quando a gente pode Ter tantas pessoas Que ainda vai viajar Quilômetros Para chegar aqui Nesse retiro Então nós queremos Contar com a tua participação E com a tua oração E que Deus também Possa te recompensar Por todo o bem Que você tem feito Em divulgar esses vídeos Que não tem sido fácil Até para evangelizar Nas redes sociais Hoje mesmo Quero pedir também Oração pelo Rodrigo Ferreira Que desapareceu O Instagram dele Do nada Então são coisas Desafiadoras Para a gente Parar a evangelização Aqui Mas com a oração De vocês Nós permaneceremos Firme Com a graça De Deus Quero rezar também Esta salve rainha Pela minha mãe Essas três salve rainha Pela minha mãe E por todos vocês Pelo mundo inteiro Salve rainha Mãe da misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemento Chorando Neste vale De lágrimas E após E após o divulgado A nós Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Vovei E depois Desse desterro Mostrai Jesus Bendito É o fruto Do vosso ventre Ó cremente Ó piedoso Ó doce E sempre Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Salve rainha Mãe da misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemento Chorando Neste vale De lágrimas E após O divulgado Nosso Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Vovei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso ventre Ó cremente Ó piedoso O doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Salve rainha Mãe da misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemento Chorando Neste vale De lágrimas E após O divulgado A nós Esses vossos Olhos Misericordiosos A nós Vovei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Ventre Ó cremente Ó piedoso Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém E hoje Ao meio-dia Estarei fazendo Uma live Com o Padre Tiago Lá do Rio de Janeiro Vamos rezar Um terço Ao meio-dia Pedindo a paz Para o mundo Eu conto Com a tua participação Que Deus Todo-Poderoso Nos abençoe Nos ilumine Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém